Agora presta atenção, a gente vai fazer uma sobremesa, que é uma sopa de frutas vermelhas que tem morango, blueberry e framboesa. A gente usa 100 gramas de cada fruta, pode usar polpa congelada também. Põe na panela com 100 gramas de açúcar e uma rodela de limão. Prestou atenção? Então vamos lá! Aqui tem a nossa panela, temos morango, framboesa, amora e blueberry. Uma, duas, três colheres de sopa de açúcar. Isso aqui vem para o fogo. Como eu gosto de coisas cítricas, o morango já é cítrico, eu vou usar um limão, um pedaço de limão. Não preciso pôr água, nada. Vou deixar ali, com o tempo ela vai soltando o líquido da própria fruta, junto com o açúcar, e vai cozinhando. A gente faz a nossa sopa aqui. Para alinê, temos aqui a nossa castanha. 50 gramas. Vamos dar uma quebrada aqui. Vamos dar uma quebrada aqui. Fondo. Aí você que foi mal na escola, tirou nota baixa, vai bater o chantilly, tá? Aqui, ó. Fica batendo durante 5 minutos, tá? Então é bom você estudar na escola, para não ficar de respiração. Douglas, isso de açúcar. Aí é que a gente começa, ó. Quando for bater o chantilly, mexer mais o punho. A tendência é mexer o braço. Depois fica cansado, fica com o braço duro. Cadê a baunilha, Douglas? A sopa tá aqui, ó. Pode reparar que ela já tá soltando o líquido. O açúcar ela vai caramelizar. Depois que processa ela, fica lisinha. Baunilha. Tá mais aromatizado, gostoso. Tá tremendo, Douglas? Tá. O que tá acontecendo com você? Aqui é o nosso chantilly. Algo com uma consistência mais firme. Não com dura. Média. Que é bom que ela vai entrar na fruta e vai... A sopa de fruta das caras vai completar 100% os sabores. Tem água. Vai lavar os morangos. Isso aqui é o nosso praline. Vem ver, ó. Agora vai caramelizando, tá vendo o açúcar aqui, ó. Ele tá derretendo. Ele vai incorporando junto na castanha. Na hora que ele estiver bem caramelizado, eu tiro ele. Põe numa assadeira. Freezer. Chama shock caring, pô. Calor, tô frio. Vai ficar mais trocante. Isso aqui vai pro freezer. Cadê meu liquidificador? Vamos tirar o negócio chamado limão. Pega a fruta, ó. Olha que bonito, ó. Parece beterraba, né? Parece, mas não é beterraba. Vou poder fazer nele. Douglas, vamos gelar a sopa. Bom, agora presta atenção. Eu vou finalizar a receita e fazer a montagem do prato, tá bom? Esse aqui é o nosso praline, que é um pra um, 50 gramas de castanha e 50 de açúcar. 100 gramas de castanha e 100 de açúcar. Tá? Foi feito ali. E o choque térmico tá aqui, ó. Ele é tipo um pé de moleque, ó. Só um pouquinho mais picado. Tá? Nosso praline tá aqui. Tem o morango aqui, ó. A gente vai finalizar. Aqui é a nossa sopa de frutas vermelhas gelada. Eu venho com o morango. E aqui eu venho fazendo uma quenelle. Isso aqui é uma quenelle que faz um movimento com a colher, ó. Ah, sim. Só dando um formato. Com o chantilly. Nosso praline. Essa aqui é a nossa dica e a nossa sobremesa de hoje. Sopa de frutas vermelhas, a base de blueberry, amora e morango. Castanha com açúcar pralinê. Nosso creme chantilly. E só. Teste em casa. Faça a receita. Simples, fácil e gostosa. Teste em casa. Um mês de juliano. Um semana de juliano,